Ah, o negócio da ba... Ah, vídeo. Tem vídeo lá no seu canal. Orcas cerca uma mulher que se desespera. Veja a cena. É. Então, vocês... É comum? Vocês se desesperariam aqui numa situação dessas? Olha, eu confesso que não passaria pela situação, porque eu não nabo. Nem no stand-up, no stand-up. Não, também não. Não, eu não teria suzadinho. Eu gosto de ver o mar. Eu sou muito contemplativa. Ela gosta de ver o mar por fora. Eu sou extremamente contemplativa. Nem no barquinho, nem na lancha ela gosta. Não, não impeça de ir, tipo assim. Vou pra Paraty, sempre pego a lancha. Todo mundo pula. Eu fico ali contemplando, maravilhosa, curto. Não tenho medo de morrer disso. Eu vou levar pro lado da infantilização, assim. A orca, pra mim, sempre me remete a Disney, a Lança, a Friwee. Isso, exatamente. Então, eu sempre achei ela muito dócil, mas eu acho que ela não é tão assim como eu penso. É. Eu acho que eu sozinho ali, eu ficaria um pouquinho com medo. É, eu chamaria o comandante do universo. É, sim, é. Passou a nave, tá fora de controle. Ou eu ia me fingir de morto em cima dessa prancha ali. Também, também, pode ser. Então, o que acontece, assim... É, lembrando, tá, gente. Apesar, assim, eu gostar muito de todas essas áreas, eu não sou, tipo, zoologo. Eu sou professor de biologia. Mas eu amo isso aqui, eu sou apaixonado por isso aqui. Cara, a primeira coisa que eu tenho a falar é o seguinte, né? As orcas, assim como os orangutangos, são animais formidáveis, inteligentes, com uma capacidade cognitiva absurda. Ele é bonitinho. Absurdo. Papo desses animais, assim, tem uma foca em cima do gelo. De um gelo lá. É papo desses animais fazerem uma corrente na água, nadando em conjunto, fazer uma onda, pra que a onda suba e derruba essa foca e elas possam comer. Mas coletivamente. Coletivamente. A força do coletivo. Coletivamente. Não vai comer sozinho. Não, assim, esses animais são animais extremamente inteligentes, incríveis, que eu sou apaixonado. Com bastante habilidades sociais, né? Muito, muito. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar, que é uma coisa que é uma surpresa pras pessoas, é que as orcas não são baleias. No sentido biológico da parada, elas não são baleias, porque baleia verdadeira não tem dente. Se você vê alguma coisa que parece uma baleia com dente, ela já não é uma baleia. Então, por exemplo, você vê Procurando Nemo. Procurando Nemo. Aquela cena que eles estão dentro da boca da baleia. Você não vê dente. Você vê uma coisa parecendo uma escova de uma vassoura, né? Dentro da boca. Entendi, entendi. Então, assim, a baleia verdadeira são aquelas. Aqui a gente fala que... Costuma falar que a orca é um golfinho muito grande, né? É. Eu já tinha ouvido falar nisso, então é verdade. É, e o perfil dela, né? Assim... É, assim, tem algumas... Eu não quero entrar muito a fundo na zoologia da questão, Mas ela é um... É um golfinho grande. É um golfinho grande, né? Não é o maior dos golfinhos que a gente tem a... A... Meu Deus, eu esqueci o nome. Cachalote. Cachalote, que é o Mob Dick, né? O famoso Mob Dick. Que é a cachalote, que aí sim é o maior dos grupos desses... Dos golfinhos, né? Dos golfinhos. Mas, assim, o que acontece é o seguinte. As orcas são animais muito curiosos, né? Por ter esse lado cognitivo muito avançado. Eles são animais... Só que, assim, nunca aconteceu de uma orca atacar, assim, no selvagem. Ah, ataca em embarcação ou alguma coisa. Vim lá em embarcação. É, mas, assim, matar... Tem até um vídeo que eu costumo botar lá nos meus vídeos, que é uma mulher nadando e várias orcas em volta dela. Não aconteceu nada, mas é uma experiência que, pô... É um pouquinho estressante, né? É, eu acho que eu não queria viver. Não, assim, eu gostaria de viver assim. Ah, é? Assim, eu gostaria. Não, se eu estivesse dentro de um navio, um barco... Não, acho que é assim... Porque, assim, eu iria para as estatísticas, né? As orcas, elas não... Mas, agora, se fosse tubarão, aí é uma outra coisa, né? Aí, porque a minha perninha ali dentro da água, provavelmente, viraria outra perninha, né? Mas também... Aperitivo. É, mas também não é para jogar os animais, né? A gente destrói muito mais eles do que... É. Com certeza. E eles vão muito mais para conhecer quem é a gente. Só que, às vezes, acontece que eles vão com muita sede ao pote, e aí você... É, eles não têm aquele filtro e pode machucar, né? E também não têm uma mãozinha para poder tatear e falar Opa, isso aqui não é minha comida, né? Exatamente. Exatamente.